A minha relação com o UFC foi de amor e ódio, pra não ser, pra não falar, ficar falando bonitinho aqui, eu tenho que dar real, então eu gosto de falar real mesmo e foi amor e ódio, então foi esse momento que eles chegaram, como o Verdun assina aqui, eu falei não, muito obrigado, não quero, e pra não falar nesse, pra dizer que não quer, nesse ponto da carreira, eu tava bem, entendeu, porque eu podia assinar mais quatro ali, um contrato milionário, né, é contrato milionário, não é contratinho, é contrato que já tá na carreira bem, tu já tá sólido. Não foi por causa de grana que você não sabia? Não, 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 foi o negócio do orgulho também, me tocou um pouco do orgulho, eu falei assim, é o momento de eu sair, é o momento de eu sair, o momento que eu quero sair agora, porque teve uma situação também, que não me deixaram sair, me deixaram uma situação que eu falo também, não tem problema nenhum, foi do doping, me pegaram no doping, mas eu tenho certeza que eu não tomei nada, absoluta certeza que eu não tomei nada pra ficar mais forte ou pra alguma coisa. Foi medicação? Foi, não, eu acho que pode ter sido uma medicação, pode ter sido um, alguém, porque eu fui, agora que eu fui mesmo pra, antes de uma luta que eu ia fazer, eu fui pro Chile, foi pro Chile, fui pro Chile, não sei, eu bebi alguma coisa antes, não sei, alguma coisa tinha no meu corpo, porque eu fui fazer um exame sozinho por conta, pra ver se, putz, será que tem isso no meu corpo mesmo? E eu fiz um exame, e tinha alguma coisinha mesmo, tinha uma trebolona, tinha uma, era uma coisa mínima, era um risquinho, por quê? Porque eles fizeram um exame, eles chegam às 5h30 da manhã da casa, às 6h da manhã, eles chegam na tua casa de surpresa, bate na porta, tem que abrir a porta, e eles ficam contigo o tempo inteiro, fazem urina, e às vezes fazem até sangue também, né? É urina e sangue. E aí chegaram, fizeram o teste, e eu não, boa, acordei, fui lá, fiz xixi, a minha higiene não, boa, normal. E aí quando viu, uma semana depois, o cara vai ver de um cartinha, né? Tu testou positivo, eu falei, como assim? Não, 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 eu tenho certeza que não, tem algum erro, não sei o quê, e por isso que aconteceu, eu fui lá e fiz o teste sozinho, né? Por conta, tinha realmente, tinha um negocinho, mas era um negócio assim, era muito mínimo. E como eles não me falaram nada disso antes, eu esqueci de falar, eles não me falaram nada disso, falaram que deu positivo e não falaram nada. Desculpa, eles não falaram nada, e aí vieram de novo, eles testaram aqui, na segunda-feira, voltaram depois, uma semana depois, voltaram, fizeram outro teste, sem me falar nada. Eu falei, que loucura, mas de novo? Eu falei, pô, mas de novo? Não, não, isso faz parte do procedimento, não sei o quê. Então tá, positivo, se tu tá na maldade, tomando alguma coisa, uma semana depois, é positivo de novo. Claro. Negativo. E aí? Então deu negativo, então isso eles levaram em consideração. Aí eu não sei como é que é o sistema, porque pra não dizer outra palavra, é o sistema, é o sistema mesmo. Aconteceu alguma coisa ali que eu não sei o que aconteceu, mas deu negativo, mas daí me deram dois anos de suspensão. Porra! Dois anos. Não é o UFC, é a comissão atlética, mas dizem que tá todo mundo junto, aquela coisa toda tão meio, tão junto, aquela coisa da parceria, não sei. Eu não posso dizer porque, de repente, eu não sei, mas tem uma situação, eu sempre digo o sistema, o sistema tá ali, tá feito o sistema. E aí aconteceu de dois anos sem lutar. E eu peguei, não, me deixa sair, o UFC me deixa sair, eles não tem como, tem que manter o contrato, tem que manter o contrato. Porque se eu saio, eu posso lutar em outra organização, posso fazer outra coisa, em outro lugar, em outro país. Porque, de repente, nos Estados Unidos não, é, nos Estados Unidos, de repente, não. Mas em outro lugar eu posso lutar. Mas eu não podia lutar porque eu tenho um contrato, aí não pode, é aquela coisa, né? Pô, começa, é horrível. Dois anos. Dois aninhos, dois aninhos com quarenta e dois anos, entendeu? É muito tempo. É muito tempo, eu tava com quarenta e dois na época já, agora faz pouco tempo, não, quarenta e eu tava com menos, eu tava com quarenta, foi até os quarenta e dois, já pensei, puta, não dá mais pra lutar. Quando chegar aos quarenta e quatro, quarenta e cinco, já fudeu, não tô mandando, não vou poder lutar mais. Daí quando viu, consegui voltar depois de dois anos, e aí que aconteceu isso, cara, é o que eu tô te falando, aconteceu essa luta, essa luta, e daí eu falei, agora não quero, muito obrigado, agora não quero, eu não quero agora, entendeu? Daí foi aquela do orgulho, entendeu? Porque eu sei que se eles quisessem, eles me deixavam sair na boa, deixariam, se eles estão afim, eles deixam. Tá bom, vai fazer a tua lá, faz a tua, larga daqui, tá bom? Tá bom, então fechou. Então teve um momento, agora tu entendeu, né, do orgulho, aquela coisa do orgulho. Porque teve a birra dos caras também lá. Não tô culpando o UFC, mas tá meio que como eu te falei, não posso falar outra palavra, mas, né, é o sistema. Amor e ódio. É o sistema, amor e ódio também, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.